Glenn McMillan, ator que ficou conhecido aqui no Brasil pela sua atuação no seriado Power Rangers Tempestade Ninja, vai trazer durante todo o mês de abril pra gente aqui no Unify Acontece, uma dica pra você se comunicar melhor. Ele nasceu em São João da Boa Vista, mas mora na Austrália e esteve na Unify, onde ministrou um curso sobre como se comunicar melhor. Nesta semana, Glenn vai falar pra você sobre a importância de ter espontaneidade na hora de se comunicar. Oi gente, eu sou o Glenn McMillan, melhor conhecido como Dustin Power Ranger Amarelo aqui no Brasil, né? A dica pra hoje, pra vocês que estão assistindo, é com espontaneidade e receptividade. Sempre quando a gente tá ouvindo e falando, a gente tem que trabalhar muito com receptividade pra perceber as coisas que estão acontecendo, que a gente consegue ouvir e ver e como reagir de uma maneira espontânea. E isso, pra ator, é um exercício muito importante, não só pra aprender, mas também pra sempre exercitar.